Você acompanha o trabalho do seu parlamentar? Ele acorda cedo para conversar com a população e garantir transparência no mandato? Ele faz projetos de lei relevantes? Audiências públicas? Seu parlamentar defende a educação e os estudantes? Está ao lado das mulheres? Defende o banrisul público? Seu parlamentar defende mais brigadianos, mais investimentos em saúde e educação? Ou acha que o Estado já é grande demais? Ele defende a liberdade religiosa, os direitos civis e liberdades individuais? Qual a opinião dele sobre a terceirização? Qual a posição dele sobre o fim da aposentadoria? Qual a opinião do seu parlamentar sobre esses temas? Acompanhe o mandato do seu parlamentar todos os dias.